Caríssimos irmãos e irmãs, meninos e meninas que estão aqui na frente, eu vi como vocês estavam atentos, quando o diácono proclamou o Evangelho, e Jesus deu o mandato do batismo, e vocês fizeram um gesto, quando Jesus mandou o batizar, como Ele disse, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vamos fazer juntos, o povo todo junto com as crianças, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Agora mesmo antes do Evangelho, nós fizemos três cruzes sobre nós, uma cruz sobre a cabeça, em homenagem a Deus que é Pai, uma cruz em nossa boca, porque Jesus é o verbo de Deus, a palavra de Deus, e uma cruz no peito, por causa do Espírito Santo. Quando nós despertamos, fazemos o sinal da cruz, antes da refeição, antes de dormir, quando começamos a missa, quando você foi batizado, foi em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, toda a vida da igreja, acontece em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vejam só, queridos irmãos e irmãs, quem está aqui, quem nos acompanha de casa, pelos nossos meios de comunicação. Existe uma palavrinha, lá no Evangelho de São João, no capítulo 13, e também no capítulo 15, quando Jesus diz, a respeito do seu mandamento, Ele diz, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Esta palavrinha, como, é intrigante. Jesus não veio para nos ensinar, a nos comportar bem, ainda que Ele queira que nos comportemos bem, Jesus não veio para ensinar, algumas regras de boa educação, Jesus veio para que nós, nos amássemos, do jeito que o Pai, o Filho e o Espírito Santo se amam. eu vou dizer a frase, e todos nós, com as crianças, viramos crianças, e vamos repetir, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Existe um problema no mundo, porque as pessoas não querem, amar do jeito de Deus, aí se espalha a violência, a corrupção, o egoísmo, os interesses próprios, porque nós queremos dizer assim, eu vou viver do jeito que eu quero, eu sou eu, e o resto é resto. E olha que gente, que começa o seu dia, diz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e depois vive o dia inteirinho, só em nome próprio. Viver em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quer dizer viver para amar, e para servir, para fazer o bem, e vencer o egoísmo. E temos um modelo, de alguém que viveu, em união profunda, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tantas pessoas, que estão aqui, ou que estão em casa, sabem que existe, um costume da igreja, quando rezamos, aquelas três Avemarias, no início do terço, eu pelo menos, rezo assim, nós os saudamos, ó Virgem Maria, Filha de Deus, Pai. Na segunda Ave Maria, nós os saudamos, ó Virgem Maria, Mãe de Deus, Filho. Terceira, nós os saudamos, ó Virgem Maria, Esposa, do Espírito Santo. São Bernardo, ensinou isso, de uma forma, muito linda, Esposa, Mãe, Filha. Filha, porque nós todos, somos filhos de Deus, e Nossa Senhora também. Esposa, quando recebeu, o anúncio do anjo, o anjo disse, o que vai acontecer, com você, é obra de Deus, o Espírito Santo, te cobrirá com a sua sombra, e por isso, o Santo que nascer de ti, vai ser chamado, Filho de Deus. Esposa do Espírito Santo, e Mãe, Mãe que manteve, a própria virgindade, gerada, pela ação, gerado, o Filho, pela ação do Espírito Santo, ela acolheu em seu ventre, aquele que é o Salvador do mundo. Daí entendermos, as grandes homenagens, que a igreja, em todos os séculos, presta, a Nossa Senhora. Aquela que é filha, esposa, e mãe. Há uma imagem, muito bonita, de uma devoção, chamada, Nossa Senhora da Santíssima Trindade, no peito de Nossa Senhora, a figura do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Nós todos, queremos que Deus habite em nós. Quando você foi batizado, e é bom recordar isso, na festa da Santíssima Trindade, você se tornou uma casa, onde Deus habita. O lugar preferido, que Deus tem para morar, é o seu coração. Cultive o relacionamento, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Viva em nome da Santíssima Trindade. Viva do jeito do céu, aqui na terra. Saindo de si mesmo, para servir e amar. Nossa Senhora de Nazaré, cuja imagem, coroaremos no final da missa, seja este sinal, precioso, da comunhão, profunda, com Nosso Senhor, a que todos nós, somos chamados. Passamos um pouco de silêncio, e de meditação pessoal. Tchau. Obrigado.